Olá, seja bem-vindo a esse espaço para falar do imposto de renda da pessoa física. A ideia é falar através do canal do YouTube ou do podcast sobre o imposto de renda da pessoa física algumas dúvidas mais comuns que as pessoas têm. Eu já vi algumas sugestões até no Instagram e eu tenho visto muitas pessoas criando canais para fazer investimentos, principalmente investimentos na Bolsa de Valores. Então eu decidi fazer alguns vídeos e colocar alguns episódios no podcast explicando a parte de tributação. A ideia não é dizer se o investimento é bom ou é ruim ou como você deve investir. A questão é o seguinte, você fez o investimento e agora? Como é que você declara isso no seu imposto de renda? Porque você pode ser um investidor, você pode ser um trader e não quer dizer necessariamente que você saiba como fazer a sua declaração de imposto de renda. Então a ideia é responder algumas dúvidas mais comuns, até porque o número de pessoas físicas investindo na Bolsa de Valores tem aumentado muito, muito, muito. Então a pergunta de hoje é, os rendimentos auferidos em operações day trade sujeitam-se à incidência do imposto sobre a renda e se dente na fonte? Bom, sim. Mas como é que funciona isso, tá? E aí eu já vou dizendo para você. Sim e funciona, a retenção acontece na alíquota de 1%. Bom, então vamos dar um exemplo. Não vou ficar entrando em detalhes aqui o que é day trade, mas basicamente você compra e vende no mesmo dia ou vende e compra no mesmo dia. Então digamos que você comprou uma ação a 10 e você vendeu no mesmo dia a 15, você teve um lucro de 5. Então a legislação do imposto de renda diz que você vai ter uma retenção na fonte de 1% sobre o seu rendimento. Note que você comprou a 10 e vendeu a 15, você teve um lucro de 5. Então a retenção na fonte não é sobre os 15, é sobre os 5, é sobre o seu lucro. Aí você pode pensar assim, ah, mas essa é a única tributação que eu tenho? Vou ter retenção na fonte de 1% e acabou? Não. O imposto de renda sobre o day trade é de 20%. Só que você já tem uma retenção na fonte de 1%. Vamos colocar aí, dar um exemplo com 100, que aí fica mais fácil para a gente calcular esses 1%. Bom, digamos aí que você comprou uma ação a 200 e vendeu a 300, tá? Você teve um lucro de 100. Então 1% seria 1 real, correto? Então você não pode considerar que teve lá um ganho de 100 e que você vai receber esse 100 ou que, por exemplo, se você resgatar, você vai resgatar 300, que é o preço que você vendeu. Não, porque se você tem 1 real retido na fonte, há esse desconto por parte da corretora desse 1 real e você recebe o valor líquido no resgate. Ah, mas então eu sou descontado na fonte e aí eu perdi esse dinheiro? Não. Quando você for fazer a sua declaração do imposto de renda, eu vou gravar um vídeo mostrando como é que você declara day trade no programa do ajuste anual do imposto de renda da pessoa física. Então você informa lá que tem um rendimento oriundo do day trade, o programa vai calcular os 20% de imposto de renda sobre esse rendimento e você vai informar a retenção na fonte. Então digamos que você tenha 20 reais a pagar de imposto de renda sobre o day trade, você não tem nenhuma outra operação. E aí você foi retido na fonte ao longo do ano em 5 reais. Então lá na sua declaração de imposto de renda vai estar valor devido 20, valor retido 5, valor a recolher 15. Por quê? Porque a retenção ela é uma antecipação do tributo. Então quando você for calcular o seu ganho sobre a operação, você tem que considerar aí o imposto de renda que você vai pagar. Não só o imposto de renda retido na fonte, tá? Mas se a receita do rendimento oferido na operação de day trade você tem 20% que vai para o imposto de renda, eu paro para pensar o seguinte, por quanto você tem que vender essa ação para ser interessante? Porque 20% aí do seu rendimento já vai para o imposto de renda. Então se você tem uma meta de não, eu quero fazer 10 mil, eu quero fazer 30 mil, cuidado com isso, porque você tem que considerar que se você quer fazer 20 mil, 30 mil na bolsa, você tem que considerar esse valor como líquido. Se para você ter 30 mil líquido, quanto que você precisa ter de rendimento para descontar do imposto de renda para você chegar no valor líquido que você quer? Então são esses tipos de detalhes que nós vamos falar para que vocês entendam como fazer a declaração de imposto de renda. Direitinho, não cair na malha fina, não pagar tributo a mais, não pagar tributo a menos. Então a ideia é falar um pouquinho aí a respeito de bolsa de valores e rendimentos, os diferentes tipos de rendimentos, os diferentes tipos de mercado, como é que acontece essa tributação na pessoa física. Novamente, não vou dizer qual investimento é bom ou ruim, eu vou te dizer qual é a tributação em cima disso e como declarar no imposto de renda. Então, siga nas redes sociais, LinkedIn, Twitter, Instagram e também se inscreva no canal do YouTube e siga também lá no podcast. Muito obrigada a vocês pela atenção. Se você gostou e se você quer que a gente produza mais vídeos falando de tributação no mercado na Bolsa de Valores, das operações na Bolsa de Valores, curte, comenta e aí a gente vai produzindo mais vídeos sobre isso. Muito obrigada e tchau, tchau. Tchau.